Programa Voz do Comércio, o correspondente a SECAM mais uma vez aqui. Se hoje quem vai falar com a gente é o Marcelo Miller, proprietário do supermercado Marcelo Miller em Canarana, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência dentro de Canarana em comércio. E agora, um dos mais novos associados no show de prêmio 2022, começando já a grande festa do show de prêmios. Mas a pergunta que a Voz do Comércio faz para o supermercado Marcelo Miller hoje é o seguinte. Como que você está vendo a economia de Canarana, o movimento comercial de Canarana? Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Valger. Bom dia. Então, a economia de Canarana, a gente vem vendo que, a decorrer dos anos, vem crescendo. A gente vê tantas indústrias novas que têm vindo para o nosso município. Graças a Deus, tem levantado muito as nossas vendas. Não tenho o que reclamar de Canarana. Eu já moro aqui há mais de 25 anos. Na verdade, quase me criei aqui, né? Então, assim, tenho muito a agradecer à população de Canarana, ao pessoal da CK, ao pessoal da TV Nova, da Vida Nova também, que sempre apoiou a gente. Então, assim, é muito gratificante de trabalhar e ser reconhecido. E nesses anos todos que eu moro em Canarana, tenho muito a agradecer ao pessoal de Canarana. Marcelo, a Canarana em si, hoje, vive um momento maravilhoso, que é o agronegócio que está aí, graças a Deus, em todo o país, fazendo sucesso com rentabilidade acima da média. Isso você acha que tem influenciado para o comércio aqui em Canarana em si, para não ter sofrido tanto a reação pós-pandemia? Tem sim, Valdir. A gente no município, a gente tem muita diversidade, né? Temos com a pecuária, agricultura, também temos criação de peixe. Então, a gente tem o pessoal dos assentamentos, que a gente também faz em compra com a gente. A gente compra produtos deles, que são aqui da cidade mesmo, são quiabo, giló. Então, assim, é isso que segurou a pandemia, isso fortaleceu o comércio dessa cidade. Porque o pessoal não precisa ir longe para buscar as coisas. Aqui produz, aqui gira, aqui compra e aqui gira de volta. Fica tudo no comércio. Outra coisa que a gente percebe aqui, além do atendimento, é a qualidade dos seus produtos, a forma com que você organiza. Isso aí são anos de experiência, né? Então, digamos que eu já tenho uns dois dias de mercado, né? Já são praticamente 22 anos que eu trabalho em supermercado. Então, assim, a gente vai adquirindo conhecimento. Sempre quando eu viajo para fora, eu faço questão de ir em outro supermercado, para a gente conhecer, para ver. A gente está trazendo novidades para a nossa loja também e organizando. A gente tem um espaço novo agora, há pouco a gente abriu em dezembro, a verdura, onde a gente climatizou uma sala de verdura e ficou somente para a verdura. Então, assim, a população de Canarana, que ainda não conhece, quiser vir conhecer, a gente fica ilusondeado de vir conhecer. A gente está de portas abertas, esperando a população vir conhecer a nossa sala de verdura. Onde ficou um ambiente gostoso, climatizado e com aquele precinho excelente. Muito bem. Além da verdura, o supermercado do Marcelo Miller tem também a área do churrasco, que é um diferencial, o açougue ali é muito bem organizado, né? Muito obrigado. Temos sim. A gente tem sempre promoções semanais, mas a promoção do churrasco, geralmente a gente faz na sexta para o sábado, domingo. Outra coisa, Rodinho, aproveitando aqui, domingo, agora o Marcelo, o supermercado fica aberto até às 20 horas da noite. A população que não deu tempo de fazer suas compras no sábado, não se preocupa, a gente fica aberto domingo até às 20 horas da noite. Aquela carninha selecionada do nosso amigo Rudinei, do nosso amigo Kaique, do Abatedor Frigo Norte. Então, assim, a carne é aqui da cidade, dos nossos produtores aqui da cidade. Trabalhando com a economia e girando a economia dentro de Canarana. Isso mesmo, girando a economia tudo aqui. Então, praticamente, a parte de gado, hortaliça, essas coisas, são tudo aqui da nossa cidade. Marcelo, graças a Deus, a Canarana não sentiu tanto esse pós-pandemia e esse cenário de guerra que tem atualmente, é preocupante até para a área agrícola, né? Mas a Canarana em si não sentiu. Você acha que a economia da cidade, sei que é muitos anos aqui já de Canarana, ela sempre teve assim aquecida ou você acha que agora melhorou um pouco mais? Na verdade, assim, eu acho que por se tratar de uma cidade que tem diversas culturas, no caso, como a pecuária, a soja, essas coisas, então, assim, não sentiu tanto. Fez faltas antigamente, quando fechou o frigorífico, fez. Mas, assim, veio muitas coisas novas para a cidade, as fazendas cresceram bastante também. Muitos silos que estão montando na região, então isso faz com que as pessoas venham mais para a Canarana. Então, com essa nova indústria que está querendo se organizar e instalar na nossa cidade, eu creio que vai melhorar ainda mais. Hoje, para você ter uma ideia, boa parte dos comerciais que a gente conhece, precisa de mão de obra e, às vezes, não acha. Então, assim, é uma cidade muito boa para quem não conhece, as pessoas de fora que vão ver a gente também. Venha conhecer Canarana, venha aqui fazer uma visita, vão gostar muito. É um clima gostoso, a população super bacana. Então, tem só que agradecer a Canarana. Canarana, sem dúvida, é um diferencial em todo o estado de Mato Grosso e, às vezes, até podemos dizer, hoje já é considerada a capital do Giro de Limpo. Isso mesmo, né? Temos o Ginetech também, que foi o maior sucesso. Ano que vem, tenho certeza, vai ser maior ainda, né? Hoje vamos ter o sorteio da SECAM lá, né? Então, vai ser muito bom. Esse sorteio da SECAM, agora falando da SECAM, você que pegou o show de prêmio Master da SECAM, o mais alto show de prêmios da SECAM. Isso aí é devido ao carinho que você tem com os seus clientes. Isso mesmo, é o carinho que a gente tem com os clientes. Esses anos todos a gente trabalhou, nunca deixou de apoiar a SECAM. Sempre estamos juntos no batente. Então, esse ano a gente não podia ficar fora, né? Ano passado a gente teve um ganhador, ficou muito feliz, o senhor que ganhou o cheque de R$ 1.500, o seu Albino. Ele estava, no momento, precisando do dinheiro, ficou muito feliz. Ele tentou os R$ 30 mil, mas... Infelizmente saiu para outra pessoa, mas ele ficou feliz com os R$ 1.500. Então, esse ano, vamos ver se a gente tem a sorte de novo. E agora, diferenciando mais ainda, que tem três prêmios em dinheiro e um em vale-compras, né? Era R$ 30 mil, um cheque só. Hoje é um de R$ 15 mil no primeiro, um de R$ 10 mil no segundo, um de R$ 5 mil no terceiro, e R$ 2 mil em vale-compras. Isso vai dividir a premiação, mas vai conseguir trazer mais pessoas felizes para o evento, né? Isso mesmo, dessa maneira ficou muito bacana, porque ele não fica só um cheque de R$ 30 mil para uma pessoa. Dividindo fica melhor, mais pessoas vão ficar felizes, mais pessoas vão realizar, de repente, um sonho, uma viagem, ou comprar alguma coisa. Então, vai ser muito bom para o nosso município. Marcelo, o Supermiller, indiscutivelmente, é um dos mercados mais bem atencioso com o cliente em Canarana, e eu queria aqui, em nome da Voz do Comércio, em nome do correspondente a SECAM, agradecer muito você pela oportunidade de estarmos mostrando esse belíssimo trabalho que você presta à sociedade. Tem também a entrega delivery sua, que é muito bom. Eu queria que você falasse com seus consumidores e que passasse a tua mensagem da sua organização, do seu comércio, o diferencial que você tem com eles, e fique à vontade. Ok. Então, Valdir, tenho que agradecer a vocês, mais uma vez, o correspondente a SECAM, parceiro nosso, hein? A TV Nova também, a Rádio, o Dirceu, o Josué, conhecido há muitos anos já. E os clientes e amigos, mais uma vez, né? Quem não conhece o Supermercado Marcelo, venha conhecer, venha nos fazer uma visita, será muito bem atendido. A gente faz entrega, trabalha nos domingos, até às 8 horas da noite, durante a semana também. O açougue, super caprichado, carvão de excelente qualidade, carvão de eucalipto, faz aquele churrasco, um pouco carvão, e fica uma delícia. Então, assim, quem não conhece, quiser nos prestigiar, venha nos fazer uma visita. E hoje, para levar um cupom da SECAM, no show de prêmio, qual que é o valor da compra? 100 reais. A cada 100 reais, ganha um cupom para concorrer belíssimos prêmios. Maravilha, muito obrigado, um grande abraço. E o programa A Voz do Comércio, o correspondente à SECAM, fica à sua inteira disposição, de portas abertas, para o supermercado Marcelo Miller. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, agradeço vocês mais uma vez. E sempre que vocês quiserem vir aqui, a gente está de portas abertas, para receber vocês. Valdir Ferraz, correspondente à SECAM, diretamente do supermercado Marcelo Miller, para o programa A Voz do Comércio. A Voz do Comércio.